Parceiros tradicionais, Brasil e Argentina querem ampliar o fluxo de comércio e investimentos. O assunto foi discutido entre os presidentes Maurício Macri e Michel Temer, na primeira visita de Temer ao país vizinho. Os presidentes assinaram dois acordos para facilitar o comércio e tornar as regras mais simples para as micro e pequenas empresas interessadas no intercâmbio comercial. A Argentina é o terceiro principal destino das exportações brasileiras. Atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Já o Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina. Em 2015, as trocas comerciais entre os vizinhos ultrapassaram os 23 bilhões de dólares. Michel Temer lembrou que os países têm desafios semelhantes e falou da proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos como forma de devolver a credibilidade do Brasil e combater o desemprego. Nós mandamos ao Congresso Nacional uma proposta de modificação da Constituição brasileira no sentido de que a cada orçamento você só pode aumentar as despesas pela inflação do ano anterior. E é um projeto que tem um prazo de execução de 20 anos, revisável apenas no décimo ano da sua vigência. Com isto, nós queremos dar muita credibilidade às ações que o governo está tomando e esta credibilidade geradora de confiança trará investimentos. Investimentos nacionais, investimentos estrangeiros, portanto incentivo à indústria, ao comércio, ao setor de serviços, ao agronegócio, que é exata e precisamente, tendo como foco, o combate ao desemprego. O fortalecimento do Mercosul também esteve na pauta do encontro. O bloco negocia um acordo comercial com a União Europeia. Sobre o funcionamento do Mercosul, o presidente Michel Temer defendeu a flexibilização de regras para dar mais autonomia aos países membros. Temer ainda comentou a situação da Venezuela, suspensa do bloco até que cumpra os requisitos legais para integrar o Mercosul. Brasil, Argentina, Paraguai e hoje Uruguai coincidem numa mesma posição, ou seja, é uma posição formal exigente de que a Venezuela cumpra os requisitos necessários para a integração definitiva ao Mercosul. foi dado um prazo até o mês de dezembro para que essas medidas sejam tomadas, sem nenhuma preocupação com a Venezuela, porque afinal a relação entre os estados é uma relação institucional, a relação do Brasil com a Venezuela, seguramente a relação da Argentina com a Venezuela igualmente é uma relação institucional. É claro que nós temos, pelo menos do lado brasileiro, nós temos alguma preocupação já expressada pela nossa chancelaria, com a preservação dos direitos políticos e dos direitos humanos na Venezuela.